Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já é de casa, vamos a mais um vídeo? Nosso vídeo de hoje tem como tema, como ganhar o meu marido para Jesus. Eu recebi alguns comentários, algumas mensagens durante essa semana, sobre perguntas, carinho, meu marido não é crente, meu marido não serve a Deus, o que eu devo fazer, eu devo deixar o meu marido, ele não me deixa servir a Deus. Então eu estava orando e perguntando ao Senhor que vídeo fazer, sobre que tema fazer esse vídeo de hoje, que deveria ter saído ontem, que foi sexta-feira, mas o Senhor quis que eu fizesse esse vídeo hoje. Então vamos falar sobre esse tema. E eu quero começar lendo o versículo lá em 1 Coríntios 7, 14. 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Eu quero dar hoje cinco dicas para você que quer ganhar o seu esposo para Jesus. A primeira dica que eu tenho para lhe dar, não desanime. Por que não desanimar? Na nossa caminhada cristã, nós passamos por muitos momentos que nos dão motivos de sobra para desanimar e desistir da caminhada. E um desses motivos é sim você querer ir para a igreja, você querer buscar a Deus, você querer viver uma vida de santidade, e o seu marido não ser cristão como você. Então isso dá motivo de desânimo, mas eu quero te dizer hoje que você não vai desanimar. Como é que eu não desanimo, carinho, com essa situação? Como é que eu posso continuar desse jeito? Você precisa buscar mais de Deus. Orar e pedir ao Senhor força para continuar a caminhada cristã. Mesmo que o seu marido não queira caminhar junto com você para a igreja, não queira ir junto com você ler a Bíblia, não queira estar com você orando, você tem um Deus que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Você precisa entender. Segunda dica, você não vai salvar o seu marido. É Deus quem vai falar com ele. Então a sua missão é orar por ele, para que o Senhor venha falar e convencer o coração do homem. Terceira dica, talvez não seja você que vai levá-lo a conhecer a Jesus. Por quê? Porque nós estamos todos os dias com o nosso marido dentro de casa. Nós conhecemos todas as falhas, os defeitos, aquilo que ele faz, que desagrada. Então a gente muitas vezes acaba apontando os erros dele. Ah, você faz isso? Ah, você não faz aquilo? Ah, você não me respeita? Você não me assume? Você não me ajuda na casa? Você não paga as contas direito? Isso tudo causa uma barreira diante da vontade de Deus para o seu casamento. Então você talvez não seja a melhor pessoa aconselhável para estar perto do seu marido quando ele for aceitar Jesus. Deus vai usar qualquer pessoa. Então você vai orar para Deus usar quem ele quiser para trazer o seu marido para próximo de Deus. Quarta dica, então você precisa confiar em Deus para que ele possa usar quem ele quiser para trazer o seu marido até a presença de Deus. Confie no Senhor que ele vai usar a pessoa certa no momento certo que o seu marido vai estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Então você precisa estar descansada. Mulher, descansa no Senhor, porque ele está no controle de tudo. Ele sabe exatamente o que tu precisa. Ele sabe exatamente qual o teu limite. A Bíblia nos diz que Deus não nos dá cargas maiores do que a que possamos carregar. Às vezes a gente diz, ah, mas está doendo. Ah, mas está pesado. Deus, ele sabe exatamente até que ponto você pode carregar esse peso nas suas costas. E se está pesado, se está doendo, é porque você está levando um peso maior do que o que Deus tem para você. Porque o fardo que Deus tem para nós, ele se torna leve. Porque o Senhor nos ajuda a carregar. A quinta dica está também em outro versículo que nós vamos ler agora juntos. Quinta dica é, você vai ganhar o seu marido para Jesus calada. Como assim calada? As suas atitudes vão falar mais do que você. O seu modo de tratar o seu marido vão falar mais do que você. Você pode muito bem querer ler a Bíblia para ele. Querer falar de Deus para ele. Ah, mas tu vai para o inferno. Ah, mas tu está fazendo errado. Tu está bebendo cachaça. Tu está fumando. Isso não são atitudes de mulher sábia. A sua atitude como mulher sábia é orar pelo seu marido. É abençoar. Eu tenho certeza que o seu marido tem qualidade sim. Se você for lembrar de quando vocês namoravam, você vai lembrar das qualidades que ele tem. Por que não colocar aos olhos dele as qualidades que ele tem? Meu amor, você consertou aquela vasilha. Meu amor, você consertou o fogão. Você limpou a geladeira. Você dobrou sua blusa. Na mínima situação. Meu amor, você chegou. Obrigada por você ter aberto a porta para mim. Qualquer coisa que você fizer, que seja para o bem. Qualquer palavra de bênção que você trazer ao seu marido. Qualquer atitude sua, sábia, vai aproximar o seu marido mais de Deus. E isso não vão ser com as suas palavras. Às vezes, sua palavra é muito bonita. Mas as suas atitudes não trazem à tona aquilo que você fala. Então, comece hoje a ter novas atitudes referentes ao seu marido. Se você falava mal dele para alguém. Se você maltratava ele. Ah, mas ele me maltrata. Faça a diferença na vida dele. Ame ele. Cuide dele. Porque o Senhor vai te exaltar aonde tu está. O Senhor vai mostrar para aqueles que esperam que o teu casamento seja acabado. Que Deus está com você. Que você foi uma mulher sábia. E que você venceu. Eu tenho um testemunho de uma senhora. Que ela contou na nossa reunião de casais. Que o marido dela, ele não deixava ela ir para a igreja. Ela ia para o meio do caminho para ir para a igreja. E ele encontrava com ela e dizia, volte para casa agora. E ela voltava para casa com as três filhinhas no braço. Duas carregando e uma no braço. Voltava chorando. Porque ela tinha que obedecer o marido dela. E hoje o Senhor salvou o marido dela. E os dois vão para a igreja. As filhas são mulheres de Deus. Porque ela não deixou de pregar a palavra de Deus para as filhas dela dentro de casa. Ela não ia para a igreja, mas ela fazia culto doméstico. Talvez esse seja o teu caso. Talvez você não possa ir para a igreja hoje. Talvez você não esteja podendo participar dos cultos. Mas você pode fazer dentro da sua casa um lugar de bênção. Pode fazer dentro da sua casa uma casa de oração. Pegue a sua bíblia. Leia com o seu filho. Leia com a sua filha. Cante um louvor. Traga a presença de Deus para o seu lar. E demonstre com suas atitudes que o seu esposo tem uma mulher sábia. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola com as próprias mãos a destrói. Se você quer ganhar o seu esposo para Jesus. Siga essas cinco dicas. Que eu tenho certeza que você vai ter grandes vitórias ainda esses dias. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.